Oi gente, hoje vamos fazer um bolo de aipim, aipim ralado, aqui eu piquei com a faca e vou bater no liquidificador, aipim não é aipim cozido, é aipim cru, vou tricurar no liquidificador. Vou acrescentar 3 ovos, 3 colheres de margarina, 1 xícara e meia de açúcar, 1 pacote de coco ralado, royal, por último farinha de trigo e leite, vou bater aqui no liquidificador com o leite, o ovo e os ovos, e aí a gente já volta para mostrar para vocês, mas se você estiver gostando da receita, já não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e assistir os nossos vídeos, e sempre dá um joinha para a gente se estiver gostando, comentar também porque é importante, comentando a gente sabe quem visitou, sabe, e a gente retribuiu a visita. Então tá, eu vou bater esse aqui no liquidificador com leite e já volto, eu já bati, olha, bati 2 xícaras de aipim com os ovos e o leite, deu essa pasta aqui, agora eu vou adicionar os outros ingredientes, vou adicionar o açúcar, 1 xícara e meia de açúcar, margarina, 3 colheres e manteiga, vou bater o fogo aqui pra, o açúcar, Agora eu vou pôr a farinha de trigo, uma xícara de farinha de trigo. Eu vou bater um pouquinho com a batedeira para... Já está batido no liquidificador, agora... Agora vou adicionar a batedeira para misturar o trigo e a margarina. Agora dou essa massa aqui, vou botar um pacotinho de coco ralado e uma colher de fermento em pó. Vou misturar aqui agora para... Não vou mais bater para não estragar o royal. Não vou mais bater para não estragar. Já estou com a minha forma aqui untada e enfarinhada, vou pôr... Já está aquecendo lá em 200 graus. Vou pôr na forma aqui... É um bolo diferente esse... Não vou mais bater. Não vou mais bater. Não vou mais bater. Então agora eu vou levar ao forno a 200 graus, quase menos uns 30, 40 minutos e eu vou ver com um garfo conforme ele estiver assado por dentro ele já está bom. Então aqui eu vou mostrar o resultado do nosso bolo de aipim com coco ralado. Já foi assado ele, já está quase frio. Então agora a gente vai desenformar para ver como que ele ficou por baixo. Já está com uma boa aparência, acho que ficou gostoso. Vou desenformar ele para descer. Hum, olha que bonito! Vou desviar ele para sair para cá agora. Aqui está o resultado. Vou cortar um pedaço para ver como que ele ficou por baixo. Ficou bem macio aqui. Ficou bem macio aqui. Hum! Maceiozinho. Cheiroso ele está. Vou pôr aqui para fazer uma foto dele. Depois a gente vai experimentar. Ficou bem macio. Ficou bem macio. Então era isso. É... Se você gostou da receita, se quiser fazer, vai estar essa semana no canal. E se quiser fazer a receita, e se gostou da receita também, se quiser nos ajudar, assistindo o vídeo, curtindo, compartilhando e deixando seu like e o seu comentário. É muito importante para o canal crescer. Obrigada a todos e um abração para todos e fiquem com Deus! Tchau! Tchau!